Eu sou o caboi E tenho um carro que eu vou a favor E tenho um fogo de águia frisca Abre-me até o meu sabor E o barranco que eu vou lá Fiz que dias pode ser chamado Que o meu Deus já se foi Eu sou o caboi Eu sou o caboi Voltado no meu trabalho Com aço a banho Eu sou o caboi Eu sou o caboi Óscar e este amor É cantar a minha amada De mergada De mergada Estou aqui no meu montinho Com a mulher que tem o ar Eu sou o caboi Eu sou o caboi Eu sou o caboi No meu montinho Não me falta nada Por isso mesmo não me vou embora Abre-me a porta tem a espinhada E o cantor canta-se a minha hora Eu sou o caboi Eu sou o caboi Vejo as coisas que são tão bonitas E há no fim Para esta lhe cana Eu sou os queridos E eu sei o caboi E vestir Eu vou até que este amor Que o meu Deus já se foi Eu sou o caboi Eu sou o caboi Voltado no meu trabalho Com o meu lance Eu sou o caboi Eu sou o caboi Passo-lheias de amor Para cantar a minha amada Quando de mergada De mergada Eu sou o caboi No meu montinho Com a mulher que tem o ar Eu sou o caboi E o caboi é lente Eu sou o caboi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL